E o governador de São Paulo, João Doria, anunciou agora há pouco medidas mais restritivas no Estado para o combate ao coronavírus. Você vê imagens da entrevista coletiva que acontece neste momento. Vai ser implantada uma fase emergencial, do dia 15 ao dia 30 de março. O novo plano aumenta medidas restritivas em 14 atividades, fazendo com que mais 4 milhões de pessoas deixem de circular no Estado. Será implantado toque de recolher entre 8 da noite e 5 horas da manhã do dia seguinte. Fica proibido o uso de parques e praias, uso obrigatório de máscara em ambientes públicos, tanto internos quanto externos. É obrigatório o uso de máscara. Terão restrições completas, serviços de retirada em setores como lojas de materiais de construção, celebrações religiosas e atividades esportivas coletivas. Como você vê, a coletiva ainda está em andamento. Você acompanha mais detalhes daqui a pouquinho no programa Bastidores do Poder.